Galera, muita gente sabe em outros vídeos que eu já havia falando que eu vou criar um canal de gamers, tá ligado meu irmão? Só que já estou reformulando tudo, estou fazendo uma vinheta, estou fazendo uns baratos muito loucos Porque nossa senhora, enquanto isso já estou treinando meus jogos favoritos para poder jogar meu irmão Tipo, eu vou fazer separado, não nesse canal, por causa que aqui a galera quer desafio meu irmão A não ser que perdendo o jogo eu vou comprar um desafio, não é não? Mas o bagulho é doido meu irmão, vai ter muitos jogos e eu também vou jogar aqueles que vocês me indicarem E vou jogar aqueles também que eu costumo jogar sempre meu irmão E hoje mesmo eu quero falar desse jogo aqui, é o Mobile Legends Bang Bang O bagulho é doido meu irmão, nossa senhora Eu vou jogar uma partida aqui para vocês galera, mas eu já vou cortando as partidas Eu vou pôr os melhores momentos para vocês, tá ligado? E como a gente já está em 2020, o carnavalzão já está chegando aí meu irmão O jogo meu irmão vai estar em clima de carnaval, velho Você pode ficar tranquilo que é muito leve galera, então não vai pesar tanto no seu celular Qual tipo de celular ele roda, isso que é o bom, tá ligado? E é isso daí, também totalmente gratuito Bom, a gente já está aqui na parte meu irmão, inicial, tá ligado? Eu já estou aqui nesse jogo aqui meu irmão, já atingi o nível 10 Com mais de 80 heróis aqui meu irmão, para vocês E vários mods também meu irmão Minha nossa senhora, tio, ó Aqui a gente vai nos carinho, tio, só Nossa Quer ver? Sai, 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 filho Nossa, aqui é tipo assim galera, é como se fosse os outros tipos de jogos mesmo, tá ligado? Aqui é tipo assim mano, ó Olha lá Sai pra lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai jogar também, tá ligado? E é isso daí. Primeiro link na descrição, meu irmão. Mobily Legends Deng Deng. Tamo junto. Tô se preparando, né? A nova receita do... Hoje não vai ser sopa de morcego. O cara as vampiras. Quem? Eu. As vampiras? Mas eu volto pra me tornar um vampiro e pra me casar com uma vampira, ia ser mais fácil, que ela ia vir mordendo eu. Isso aqui pra um avental, nem vocês vai precisar. Hoje, né, mano? Não sei pra que essa roupinha aqui, hein, tio? Esse uniforme aqui, às vezes, pra ficar botuando também. Quer que eu tire o botão, né? Não, botão, deixa o meu botão do jeito que tá. Mano, não mexe no botão lá, né? Não mexe no meu botão, mano. Por que do vitificador? O vitificador vai fazer parte da receita hoje aqui, meu irmão, porque, nossa senhora, muita gente pediu essa receita, né? E nós vamos fazer. Agora eu não sei se você vai tomar. Você não é obrigado a tomar, né? Vai causar umas coisas aí nessa receita. Alex, só pra mim saber aqui, qual foi a última vez que cê cagou, mano? Ontem, mano. Ontem mesmo? E eu faz três dias que eu tô sem pra poder fazer esse vídeo aqui. Eu não come só bosta, né? Comer bosta? Não, Léo, tá louco, né, minha fosta? Ah, você tá falando... Não, e aí, exagero, né, Léo? Aí, exagero, Léo. Ó o nome do vídeo, ó. Lê aí. Peliana. Peliana elimina 20 quilos de fezes em uma hora. Elimina o bagulho. Você que vai cheio assim, o bagulho. Você é como se fosse aquele... Laxante. Laxante. Isso. Só que esse é natural, tá ligado? Natural. E a mulher, a mulher falou aqui, galera, que não faz mal pra saúde. Você vai ter um cagaço tão grande que você não vai ter meu som. Tá ligado? É pra quem procura na internet mesmo. Às vezes tem aqueles pessoal que tem um buchão cheio de merda. Caga, já era. Limpou. E essa receita nós vamos fazer agora. E aqui tá escrito que é... Que auto emagrece. Eu sou já somado, imagina. E eu, então, que tá quase o vento levando? Eu fiquei em choque quando eu comecei a ler os comentários do vídeo. A galera que tava atrás da receita e ver como é que era a receita, tá ligado? Ela avisou que iria limpar a alma, mas não levaram a fé, porque limparam a alma mesmo. O bagulho é louco, né? E olha o que ele falou aqui. Nossa, caguei tanto que deu até fraqueza. Foi tanta... Foi tanta bosta que foi parar com a minha mão do lado, por causa que foi o cara descarga junto. Quase que foi junto. Mas olha que foi tanta bosta que desceu que eu decidi cagar na peneira, porque fiquei com medo de perder os órgãos inteiros. Cagar na peneira, pra bosta isso aí, o órgão ficar... Quer dizer que você limpa tudo mesmo, meu irmão. Você tá maluco. Mano, eu li vários comentários aqui, galera. Meu Deus, dá um medo de ler os comentários, mano. 200ml de água morna. Pega a água aí na geladeira, Alec. Vai ser água. Essa veinha, eu não sei de onde ela surgiu, velho. Acho que essa veinha veio do inferno, mano. Precisar de ameixa sem caroço. Tudo bem? Olha aqui. Agora, ameixa seca, meu irmão. Achei ameixinha aqui, meu irmão. Achei seca, enlatada, tá ligado, mano? Porque o bagulho é louco, meu irmão. Só não tem abridor, Alec. Consegue abrir na vaca? Consegue? Consegue? Então o Alec vai abrir a lá. Duas colheres, uva passa. Aqui, Alec. Uva passa, meu irmão. E uva passa. Mano, eu não sei o que esses dois fazem de efeito, Alec. Nossa, o Alec abriu uma bocona aqui, meu irmão. Olha. Abriu uma boca com uma faca, meu irmão. Olha o Alecinho, meu irmão. Olha, abriu uma boca. Vamos ver se ela fala. Não vai falar. Não respondeu. Sabe por quê? Ameixa. Ameixa seca. Seca, né? Tava seca. Vai fumar ameixa seca, Alec. Dá pra você guixavar ela aqui, ó. Eu não gosto disso, não, Alec. Nossa, é com caroço, mano. Vai ter que tirar o caroço. Então, tirar, Alec. Você tira com o nhão. Fica defumada ameixa, ó. É que eu não achei sem caroço pra comprar, velho. Tem caroço em tudo, Zói. Pode ser com caroço? Você acha que o litificador é bom? Olha a marca do litificador. Olha a marca. Que marca? Essa marca é boa? Sete bates. Arnold. O Arnold. O Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Joga tudo logo no marido, aí. Ah, foda-se. Então, eu vou pegar tudo e caga tudo. E aí, uva seca, se ela passa, se a uva passa, não passa tudo. Aí, já foi os ingredientes. Nossa, mas a mulher não falou isso. Ela falou colherzinha. Então, bagulho. Eu espero que ajude vocês. Agora, tipo, igual suco, mano. Agora, igual suco. É, porque vai água, né? Agora, vamos cobrir aqui de água. O bagulho é hardcore, meu irmão. Nossa senhora. Será que dá pra ver, hein, galera? Agora vem o ingrediente principal. O que o Zói vai aguentar agora? Mano, é o que a velha disse aqui. Vamos ver? Aqui, ó. Dessa daqui, ó. Isso aqui é sênior, pessoal. Sênior. Sênior? Sênior. Eu não sei o que eles estão descobrindo dessa mulher. Folhas de sênior. Achei, meu irmão. Achei que eu não ia achar esse negócio. Quando a minha mulher falou, eu falei. A folha de sênior. Sênior, tá louco? Sênior. 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 Não, eu entendi sênior na época. Eu nunca ouvi falar de sênior, irmão. Nem de sênior? Não, sênior é o que sai do caralho. Imagina você fumar, né, Alec? Folha de sênior. Não, Alec vai fumar folha de sênior agora. Olha o papel de pão aqui, ó. O papelzinho de pão, Alec. Rapidinho aqui, galera. Rapidinho. Alec fumando folhas de sênior, meu irmão. Nossa senhora. Isso aqui, sênior dá um emagrecimento. O que vai fazer no pulmão? Vai emagrecer ou melhorar, Alec? Vai pra mente. Vai emagrecer o cérebro. Emagrecer o cérebro. Folha de sênior. Você quer daquele goleiro, não é? Sênior. O Rogério Sênior. Aí, Alec, eu não sei fazer essas coisas, mas só pra brincar, porque no cigarro tem nicotina. Com pastelão. Cadê a Coca-Cola? Acompanhar com pastel. Vai. Acompanhar com pastel. Nossa, mas eu já vou jogar aqui o Sênior do meu irmão. Nossa senhora. Ah, Zóia. Olha, ele mato, mano. Não tem gosto de mato? O que, Caíque? Não, não, você pode aparecer, porque passa lá baixinho, caralho. Não quer aparecer. Não quer aparecer? Os caras vão xingar. Xingar por quê, Caíque? Ninguém vai xingar o C, caralho. Você que é o cara top das receitas. Vem ver a receita de hoje, Caíque. Aqui, Caíque, você vai experimentar. Toda vez que você toma um piquinho, um pouquinho, Caíque. Qual que é essa daí? Então, essa aqui é de eliminar fezes. Levanta essa barriga, olha. Meu irmão, aqui tá cheio de merda. Você vai tomar um pouquinho e esvazia, Caíque. Não faz saúde. Você não viu virando meme, um monte de coisa? É natural, é natural dos naturais. Ô, Caíque, vamos tomar comigo, Caíque. Você toma um pouquinho? Vamos? É sério, mano. O laranja, mano, o negócio. Não, o laranja é por causa das folhas de sene. Minha de sene, isso aqui emagrece, Caíque. Nossa, Caíque, você vai eliminar tudo que você tem aí. Só tem osso, vai. Sem emagrecer, nossa, aí só. Mostra sua barriga aí, mano. Olha aqui, dá pra ver? Olha! Nossa, esse mundo, olha aí. É osso pra tudo que é lado, tudo pontudo. Não, não pode. Se eu tomar isso, eu vou ficar só um moço. Vai virar a capa da invisibilidade do Harry Potter. É visibilidade. Chega de uma cadeira. Tipo, do nada eu ligo o negócio. É o caroço. Ô, Alex, você colocou com o caroço, velho. Cadê a peneira? Mas não é pra cagar de peneira, não. A mulher cagou com peneira, ficou com medo de cair o órgão dela na privada. De tão pesado que é isso aqui, velho. Não tô brincando, não. Oi? Oi? Vai sair do baão. Cinco pessoas. Cadê o açúcar? Açúcar? Não, ela não falou açúcar. Esse açúcar engorda, Alex. Cadê a peneira? Manda uma peneira aí. Agora não pode ter corte, hein? Senão a galera vai falar que trocou aqui. Eu não gosto dessas coisas. Que nós bebe e bebe no bico mesmo. Você quer com peneira ou não? Pega a panelinha lá que você... É peneira de óleo. Essa aqui, Alex. É peneira de óleo pingando óleo. Vai pôr aqui, Alex? Nossa, parece óleo mesmo. Vai fazer miojo? Não, Kaique. É suquinho. É suquinho. Não parece aquele negócio que a gente tomou lá no... Na Amazonas? Como é que chama? Eu não sei o nome daquilo. Cachimiro ou cachimiro? É. Parece o cachimiro ou cachimi. Cadê, meu? É só umas cinco dias. Podia pegar a minha vasilhinha da Amazonas pra beber. Igual a nós. Com a soca aí? Não, mano. É só ameixa, uvas passa e o afoia de sene que faz... Tá coronavírus? Corô, né? Ó, vocês tomem isso aí coadinho. Eu já tomo com caroço e tudo. Aqui eu vou virar essa jarra aqui, rapaz. Tá que tudo já pôr aqui também? Agora que já coou? Vai, vai, vai. Vocês tomem um pouquinho aí, vai. Não pode ter corte. Vai, olha. Vem aqui, vem aqui. Nossa, eu caí, mano. Vai emagrecer, mano. Nossa. Tem gosto do quê? A juva passa. Descobriu o Brasil. Nossa, quem é que virou tudo, velho? Eu enchi o bagulho. Só que não é agora que você vai cagar, né? A mulher não falou tanto de tempo. Tem gente que foi passear no shopping. Tem gente que foi passear no shopping lá, cagou a segurança. Todo mundo escorregou lá na merda dela. Esclareceu tudo. O shopping era branquinho e ficou marrom, mano. Nossa, rebocou assim. Os peitinhos já pegou a colher. Já tava sentando o pitinho com a bosta. Eu exagerei um pouquinho, mas o negócio é caganeira pura. Você vai com... Quer que coa pra você, velho? Quer coado? Eu quero coado, mano. Um coador é mais forte? Um coador é mais forte. Uma dose, garçom. Pô, uma dose, garçom. Então, Alex, eu falei que você não é obrigado a tomar. Ah, gostoso, mano. É tão ruim também, não. Coa aí pra mim, Alex. Coa aí, coa aí. Tá parecendo merda. Não sei se tá parecendo nega, né? Tá. Dá pra ver? Não. Não sei. Então não tá parecendo. Parece bosta, mas é bosta que você vai ver daqui a pouco. Vai cagar mesmo, né? É sério. Você não é obrigado a tomar. Agora eu tomo o resto. É bom, cara. Mostra no copo de bolo. Como, ué? Só vê. É docinho, mano. Tá docinho, não tá mesmo? Ô, mãe. Vem aqui, mãe. Toda vez minha mãe aparece... Eu não quero, não. Não, não, não. Vem aqui, mãe. Essa aqui é uma receita que eu vi na internet. Uma senhorinha fez pra eliminar 20 quilos de fezes no estômago. Ah. Quer tomar, mãe? Não. Mas ele fala emagrecer, mãe. Só um pouquinho desse aqui, ó. É bom, é bom. Pode experimentar. Não, experimenta, é docinho. Cheiro ruim. Não, vai, vai. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vai, experimenta só um pouquinho. Esse passarinho? Tá ruim, irmão? Eu passo ruim. Não, mãe. Se eu tirar minha mãe, não vai dar efeito. Ela acha que ela tomou um pouquinho. Mas elimina mesmo, mãe. É sem zoeira. É. É. Nossa, não. Tem pôr de um copo. É que a gente tava com pressa. Eu vou coar aqui pra mim também. Porque eu não tô conseguindo engoler por causa dos caroços. A gente bateu com caroços e tudo. Eu esqueci de comprar a mesa de pôr. Ô, Cervo, você é louco, mãe. Vai dar dor de barriga mesmo depois, será? É, não é. É, não é que gosta. Vai dar dor de barriga mesmo. Ó, tô coando tudo aqui, ó. Nossa, eu não vi. Mano, eu acho que foi eu que mais tomei, hein. Ó o chorinho. Nossa, é um caroço. Eu vou comer com esse negócio de folheto, rapaz. E quanto é isso, deixa o like aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo. Aí, as fumaças falaram por mim, mano. Deixa seu like, mano. É, nós, mano. Tamo junto, mano. A próxima frase dele vai ser as fumaças cagarão por mim. O tanto que você vai cagar, né, irmão. Uma dor de barriga. Nossa, né. Já? Já, já. Já, já deixei quatro rodos lá. Eu tomei esse negócio, vocês falam, isso aí é hardcore. Hardcore, galera. Tô cozinhando na mão. Tinha que eu não sei o que vai acontecer, velho. Se você que tá conhecendo o meu canal, tá vindo aqui agora. Deixa seu like aí, se inscreva, meu irmão. Envia esse vídeo pros seus amigos aí, firmeza. Tamo junto. É nóis, meu irmão. Nossa senhora. Meu Deus. Perco meu negócio. Eu vi... Ele saiu correndo, mano. Vamos ver o que ele tá fazendo ali no banheiro Faz mó cota que ele não saiu ainda Vamos ver Vamos ver Olha lá ele não Ele tá perdendo Ainda bem que não deu em mim O cara não tá pegando nada aqui não, Caí Não, mano, não tá não Se pegar, você corre Não para de sair A hora que para de sair O negócio dá uma vontade ainda Nossa, olha que fidozão, sai fora